E as gomas, filha? As gomas? As gomas? Onde estão as gomas? Comemos à bocado. Vai-lá buscar. Vai-lá buscar. As gomas, comemos à bocado. Onde estão? Tira! Tira as gomas, filha. As gomas. Vai-lá buscar as gomas. As gomas. As gomas. Estes são os bombons. O que comemos à bocado? O que comemos à bocado? Isso é vinho. Olha, onde é que está o que comemos à bocado? Mostra a mamãe. Olha, já não podemos comer mais, filha. Já comemos muito. Bicha, olha, bicha, olha. Bicha, olha. Bicha, pate na moto. Tchau. O mundo preta dizer o seu